As ruas do bairro Santa Cruz em Vespasiano, na região metropolitana, estão tomadas de buracos. Dá uma olhada nisso aí. Alguns até já se transformaram em verdadeiras crateras. O problema foi agravado pela chuva e os moradores pedem uma solução. Pedem não, exige uma solução. Vamos lá ver. Percorrer as ruas do bairro Santa Cruz é uma aventura, cheia de desafios. As pistas estão tomadas por buracos. A situação se agrava ainda mais com as chuvas. Tem resto de asfalto para tudo quanto é lado. Por onde se olha, é só buraco. Se está ruim para pedestre, imagina para o motorista. Até os motociclistas encontram muitas dificuldades. Neste trecho, o condutor tenta passar, mas foi o fim da linha. Vai dar para passar, não vou ter que dar a volta. Pode dar então. Pode dar a volta. É difícil passar por aqui, é muito barra, é muita pedra, é muito buraco. Sabe uma coisa que eu lembrei? Parece até Rali dos Sertões. Você com certeza já viu em televisão. Vou pedir para o Tatu mostrar. Olha o tamanho desse aqui que eu estou passando. Porque só piora. É um morro aqui, estou até ofegante. É complicado. Vou tentar conversar com os moradores que estão revoltados. É difícil. Quando que começou esse problema aqui, Albert? Final do ano passado. Começou a chuva, começou os estragos. Começou os estragos. Nem gente tem como passar direito, isso aqui é um perigo que está chovendo, se descer, desmoronar aqui. É porque o morro já é perigoso, é bem íngreme. Tem várias famílias que moram aqui da parte de baixo dessa rua. E a questão é que para levar os filhos até o escolar, precisam subir esse morro todo. Tem morro todo, chovendo, lá em cima e levar as crianças. Porque eles poderiam muito bem passar o ônibus aqui embaixo, mas não passam. Eles passam o ônibus lá em cima, as crianças têm que subir. As crianças sofrem também do mesmo jeito que a gente, entendeu? Está precária a situação aqui. Sem contar que em cima na rua aqui tem uma manilha aberta no meio da rua. Em chuva ela vaza. A água desce toda aqui, não tem nem como a gente descer, nem subir. O Charles fez questão de mostrar para a gente a manilha exposta na parte alta da rua. Desde quando eles tiraram essa água da rua principal, que estava incomodando os moradores ali, jogaram ela aqui e está aí até hoje desse jeito. Sempre incomodando a gente lá embaixo. Que desce muita água aqui, não tem nem como a gente descer quando está chovendo, entendeu? Então, eu até chamei os vizinhos para a gente vir aqui um dia e entupir ela com concreto. Para ver se amenizava a gente lá embaixo. Porque é perigoso a força da água. É perigoso, desce muita água aqui, entendeu? Então, igual vocês estão vendo, estão aí, ó. Essa cratera, cratera não, né? Que isso aí é uma manilha aberta, né? E eu acho que isso não deveria estar assim, né? Neste outro buraco, a rede de água da Copasa também está completamente exposta. Agora, a pergunta que eu faço, as contas estão chegando normalmente? Isso. Não para de chegar. Não para de chegar. Conta de água, luz, iluminação aqui também não tem. Esse é outro problema que a gente fala agora, não tem iluminação. Não tem. Como é que é aqui à noite? À noite tem vários moradores sendo assaltados. Você não toma cuidado, você cai nesses buracos, tudo. De madrugada tem gente que vai trabalhar, passa aqui, olha esse mato aqui. Olha esses buracos. A pessoa que pode cair, que machucar, quebrar uma perna. Por quê? Isso aqui de madrugada ninguém enxerga nada. Não tem iluminação. Buraco. Mato. Minha porta está escura. Eu moro aqui há 17 anos. Quando era semiga era mais fácil. E morador do condomínio já foi assaltado, tanto ali como nesse morro aqui, por causa da escuridão. A Elisângela já perdeu as contas de quantas vezes ligou para a prefeitura, cobrando a instalação do serviço. Foi várias vezes. Só protocolo, eu tenho uns quatro que eu liguei e não resolveu. Sempre fala que está a caminho. Ah, está a caminho. Seu pedido já está aqui. Está a caminho para resolver. Desde quando está a caminho, Elisângela? Uns três meses. E aí a gente faz um apelo aí, né? Vamos olhar para a gente, né, pessoal? Pedir para eles olharem para a gente aí, né? Porque está precária a situação aqui.